O juiz autorizou, lá vem o Riascos, pé direito, a batida, pegou! Vitor! Vitor pegou, o juiz mandou voltar, o juiz mandou voltar, o juiz mandou voltar. Vai dar cartão, se der cartão pro Vitor vai expulsar, hein? Não mandou voltar não, né? Deu cartão pro régua, não mandou voltar não. Não mandou voltar não, tá dando lateral.